Aieee, voltamos com mais... Freedom Fighters, Guerreiros de la Liberdade, cara. Vamos lá, vamos continuar a história de onde a gente parou. Olha, um lança-mísseis. Simbora, galera. Vamos fazer a próxima missão que, se eu não me engano, era de destruir a rádio dos soviéticos. Vamos lá. TV Station. Time to stop the Soviet propaganda. Stop the Soviet propaganda! O que tem pra cá? Nada, não tem nem como subir aqui. Vamos lá, tem bastante espaço. Vem você. Vem você. Quem é essa mulher aqui? Gostei, sou a 12. Ih, é russa? Ahn, aqui tem coisas pra gente pegar. Nessa estação aqui. Deixa eu dar uma olhada na rua primeiro antes de ir embora. Eita, pô, tá cheio de soviético. Vamos vir por aqui por cima primeiro. Eu fiz o vídeo passado um pouquinho menor, galera, porque eu percebi que vocês não estão assistindo Freedom Fighters. Eu não sei se é o YouTube que não tá mandando pra vocês. Morreu tudo, faltou. Eu não sei se é o YouTube que não está mandando meu vídeo para vocês. Ou se vocês não têm interesse pelo joguinho, né? O que é uma possibilidade, já que é um jogo antigo. Ninguém conhece, mas enfim. Eu criei o jogo, eu trouxe o jogo mesmo assim, porque eu adoro esse jogo, mano. Se vocês não tiverem a fim de assistir... Se vocês não tiverem a fim de assistir, comentem aí. Se vocês não curtirem que eu faça jogos antigos e tudo mais. Snipei o cara. Snipei o cara. Como é que eu passo pra descer ali? Snipei o cara. Eu quero descer ali, mano. Será que eu morro? Ah, olha só. Olha aqui. Morreu, né, cuzão? Tá. Meus amiguinhos podem ir pela rua. Enquanto eu fico aqui em cima. Mandei todo mundo ir pra cá. Enquanto isso, meus amiguinhos estão vindo pra cá, eu acho. Ah lá, chegaram. Ótimo. Chegou todo mundo aqui. Nossa, olha a quantidade de inimigo. Deu certo a estratégia. O cara não consegue andar, mano. Morreu. Ok, vamos lá. Vamos descer. Comandando os outros por cima, rapá. Aqui a gente lidera pelo exemplo. Cadê minha AK? Vamos pegar uma AK-47. A faca perfeita pro combate. Pega a munição aqui. Beleza. Munição importantíssima. A gente tem que ficar muito ligado nessas missões, porque vocês viram o que rolou. Eu mandei os caras descerem pra cá e entupi o de inimigo na rua. A galera toda aqui em cima. Ai, caralho. Mata aqui. Vou chamar todo mundo pra vir comigo aqui. Aqui estão vários personagens pra vir junto também, né? Pô, o cara tá vindo comigo? Eu tinha espaço pra mais um, não lembrava. Oh, oh, oh. Olha. Carisma subiu. Salveu o velhinho. Aqui em cima tem o que, mano? Um tanque, mano. Morreu. Explodiu o tanque. Vamos lá, pra cima. Vai todo mundo pra cima. Quase que eu morri. Faz a defesa aqui. Olha os caras lá fora, mano. Por que que eles não estão sendo atacados? Essa é a sede de TV da soviética, pô. É a sede de TV da CNN dos caras. Era pra ter muito mais gente aqui. Era pra ter muito mais gente aqui. Morreu. Quebra a televisão. Televisão aliena. Televisão aliena. Hiena. Moctel Kolotov. Eu só erro os moctéis, cara. Bota todo mundo aqui no meio. É o jeito. Cadê o cara que caiu no chão? Vou te ressar, maluco. Vamos junto. Vamos pegar uma cura aqui embaixo antes de ir embora. Essa minigun que eu peguei tem bastante munição, mas eu não sei se ela vai dar conta. Que lugar grande, mano. Acho que o jogo queria que eu subisse as escadas, desesperado e morresse, né? Caramba. Vai lá. Secure the area pra mim. Olha o cara, mano. Cara, louco. Olha o cara, mano. Regroup. Pull out. Fall back. Regroup. Defend this area. Defend this position. Não tem nenhum item aqui. Vai todo mundo pra lá. Nada. Cheio de pistola aqui, mano. Nessa sala aqui. Vamos se curar. É só pistola. Olha, só tem escopeta. Tem tudo aqui, cara. Pull out. Fall back. Aborda. Get back here. Um monte de coisa nessa sala aqui. No. Vai lá. Achei os comunistas! Opa, peraí! Não dá pra pular. Tem uma sala cheia de coisa aqui. Granada! Morreu o cara? Não dá pra pular. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Eu perguntei por algum. Você tem o inimigo ali. É muito ruim ter que pegar o kit médico pulando em cima do kit médico. Peguei. Caramba! Os caras estão vindo um por um igual barata. Es burnout. Por favor, pelo davo... Esra! Não dá pra pular. É a efei da pular. Não dá pra pular. Ou pelo Constitution. Não dá pra pular... Não dá para pular. Alguém é sair. O que é isso, cara? Quem é essa mulher? Maluco! Quem é essa mulher aqui? Tinha uma mulher de preto aqui, cara. Ah lá, essa era a TV soviética da mulher lá. Vamos achar a bandeira. Ah, conseguimos. Vamos lá. Como que eles vão fazer a propaganda agora? Não tenho nada mais do meu passado. Não tenho nada mais do meu passado. Não tenho nada mais do meu passado. Um futuro melhor para os nossos filhos. O sonho americano. Eu, por um, ainda acredito nesse sonho. Não tenho nada mais do meu passado. 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 Eu vou fazer a palavra para nós. Para todos nós. Para proteger nossas vidas. Nossas fortes. Nossas razões. Nossas razões. tuas todas.. Nossas razões. Nossas razões. como trivial die gamifiedThey vai ficar. Vários direitos e cru аm things... 5 dias dos maiores à razão. Caramba, mano! Meu irmão, esse episódio foi foda, né? Provavelmente a gente tá caminhando pro final, obviamente, né? Deixa eu só dar uma olhada nas missões que vão ter. Governors Island, mano! É, mano. Próximo vídeo a gente invade Governors Island, galera. Obrigado por terem assistido. Fui!